No último vídeo calculámos o trabalho, ou a energia, necessária para mover uma partícula num campo elétrico uniforme. Vamos ver se conseguimos fazer o mesmo para um campo elétrico não uniforme, que varia de ponto para ponto do espaço, e calcular a energia potencial de uma partícula a mover-se neste campo. Considerem esta carga pontual. Vamos considerar que o valor desta carga é positivo igual a Q1 colom. O campo elétrico gerado por esta carga é diferente do campo elétrico gerado por uma placa infinita, uniformemente carregada, porque vai gerar um campo elétrico variável, certo? Como será o campo elétrico criado por esta carga? A intensidade do campo elétrico criado, ou a intensidade da força elétrica exercida por unidade de carga de prova? A força elétrica vai apontar para fora porque vamos assumir que a carga de prova em questão é positiva, e por isso vai ser repelida pela carga-fonte, que também é positiva. A intensidade do campo é igual à constante de colom vezes esta carga Q1 sobre a distância que estamos da carga ao quadrado. Vou desenhar alguns vetores de campo. É uma intensidade bastante elevada junto à carga Q1. Com o aumento da distância vai sendo mais pequena. Os vetores de campo mais afastados da carga-fonte vão ter menor módulo, menor comprimento. A direção dos vetores de campo é sempre radial, e os vetores apontam para fora. Estou a fazer uma pequena revisão. Estou a representar o campo elétrico por vetores de campo. Escolhi aleatoriamente pontos no campo e desenhei os vetores de campo nesses pontos que apontam para fora. Imagine uma circunferência de um dado raio e com o centro na carga-fonte. Os vetores que atuam nos pontos da circunferência têm o mesmo módulo. Eu sei que os meus estão mal desenhados, mas espero que tenham percebido. Os módulos destes vetores diminuem com o quadrado da distância à carga-fonte. Este seria o aspecto do campo elétrico criado pela carga Q1. Faz sentido, não faz? Se colocássemos uma carga de prova neste campo, Q2, a intensidade da força que vai atuar sobre ela é igual a Q2 vezes isto. É o que a lei de Coulomb nos diz. Que a intensidade da força elétrica exercida sobre uma outra partícula de carga Q2 é igual à intensidade do campo elétrico vezes Q2. Que é igual a KQ1Q2 sobre R². Isto é a lei de Coulomb. E, na verdade, isto é deduzido da lei de Coulomb. Sabendo isto, vamos colocar outra partícula de carga positiva aqui e vamos considerar que o valor da sua carga é Q2, com um Q em minúsculo. Vou escrever aqui em cima. Carga Q2 positiva, por isso vai ser repelida por esta carga Q1. Vamos calcular o trabalho necessário para aproximar esta partícula na direção de Q1, a uma certa distância. Como o campo elétrico tendo a afastá-la da carga-fonte, vai ser necessário o trabalho para aproximar. Vamos assumir que queremos aproximá-la. Vamos considerar que Q2 se encontra a 10 metros de distância. Esta distância, vou desenhar aqui uma linha radial, esta distância é igual a 10 metros e quer empurrar Q2 ao longo de 5 metros na direção de Q1, até esta posição. Esta é a minha posição final, por isso Q2 vai ficar a 5 metros de Q1. Então, qual é o trabalho necessário para mover Q2 5 metros nesta direção, aproximando-a de Q1? Bom, a intensidade do campo elétrico não se mantém igual durante o deslocamento desta carga de prova. Mas podemos assumir que, numa distância muito, muito pequena, uma distância infinitesimal, e vamos chamar esta distância infinitesimal DR, uma pequeníssima variação de raio. Como podem ver, vamos fazer algum cálculo diferencial e integral. Se tiverem dificuldades, revejam os vídeos do menu da matemática sobre cálculo. Qual vai ser o trabalho necessário para deslocar a partícula a uma distância muito, muito pequena? Vamos supor que, ao longo desta distância, muito, muito pequena, o campo elétrico pode ser considerado constante. Por isso, vamos afirmar que a quantidade muito, muito pequena de trabalho necessário para mover a partícula nesta distância muito, muito pequena é igual à constante de Coulomb, que é 1, que é 2, sobre R², vezes DR. Antes de avançarmos, vamos pensar sobre uma coisa, um segundo. A lei de Coulomb diz-nos que isto é a intensidade da força elétrica com esta direção para fora, que esta carga exerce sobre esta partícula, ou que o campo elétrico exerce sobre esta partícula. A força que temos de exercer para deslocar a partícula daqui para aqui tem de apontar para dentro, tem de ter o sentido contrário, por isso tem de ser negativa. Porquê é que tem de ser negativa? Porque queremos contrariar, compensar a força elétrica do campo. Se a partícula já tivesse iniciado o movimento, a nossa força iria impedir que a partícula acelerasse por ação do campo. E se ainda não estivesse em movimento, teríamos de empurrar ao longo de uma distância muito, muito pequena, só para iniciar o seu movimento. E depois a nossa força iria compensar a força do campo e a partícula não iria acelerar nem travar. Então, esta expressão dá-nos o trabalho necessário. E eu só queria explicar que temos de colocar aqui o sinal menos porque a partícula está a deslocar-se no sentido em que as distâncias R decrescem ou temos deslocamentos de R negativos e o trabalho tem de ser positivo. Como é que calculámos o trabalho total necessário? Vimos que o trabalho necessário para deslocar a carga daqui para aqui e eu desenhei esta distância muito maior do que seria. Este de R é uma variação infinitesimal de raio e tem valor negativo porque R diminui. Se quisermos calcular o trabalho total, temos de somar os trabalhos de todas as distâncias. Somamos o trabalho necessário para ir daqui para aqui, daqui para aqui e daqui para aqui, até chegarmos à distância destes 5 metros da carga-fonte. Calculamos a soma destes trabalhos e estamos a assumir que há uma soma infinita de incrementos infinitesimalmente pequenos. Como já aprenderam, isso é um integral. Por isso, o trabalho total é igual ao integral. Vai ser um integral definido porque estamos a começar neste ponto. Estamos a somar de nosso raio igual a 10 metros à nossa posição inicial até raio igual a 5 metros. Pode ser um pouco contra-intuitivo estarmos a começar de um valor maior e a acabar num mais pequeno. Mas é isso que vamos fazer. Estamos a aproximar a partícula à carga-fonte. Vamos calcular o integral de menos KQ1Q2 sobre R² vezes DR. Tudo isto são constantes, certo? Por isso, podemos tirá-las para fora do integral. E então isto é igual a... Estou a ficar sem espaço. A menos KQ1Q2 vezes o integral de 10 a 5 de 1 sobre R² ou R elevado a menos 2 DR. E isso é igual a menos K. Estou mesmo a ficar sem espaço. Q1Q2 primitiva de... Não precisamos do mais C aqui porque há um integral definido. R elevado a menos 2. Qual é a primitiva desta expressão? É igual a menos R elevado a menos 1. O menos do menos R vai anular-se com este menos. Este sinal torna-se num mais. Ficamos com R elevado a menos 1 para R igual a 5 menos a primitiva para R igual a 10. Vou continuar aqui em cima. Não, vou apagar algumas destas coisas. Este espaço é valioso para trabalhar. Dissemos então que o trabalho total... Vou escrever a expressão outra vez. Tínhamos aqui um menos que ser no louco ou menos a primitiva. Ficámos com KQ1Q2 vezes a primitiva para R igual a 5 menos... Portanto, um quinto menos a primitiva para R igual a 10. Um décimo. Um quinto é igual a dois décimos. O trabalho total vai ser igual a KQ1Q2 vezes dois décimos menos um décimo que é igual a um décimo. Portanto, é igual a KQ1Q2 sobre 10. Isto é o trabalho necessário para mover a partícula daqui para aqui. Da mesma maneira, podíamos afirmar que a energia potencial da partícula nesta posição... A diferença da energia potencial entre este ponto e este é positiva. A energia potencial da partícula aqui é maior que aqui no início. A unidade vai ser o Joule que é a unidade de trabalho ou de energia ou de energia potencial que também é energia. Portanto, a diferença de energia potencial elétrica da partícula entre este ponto e este ponto é igual a isto. Vamos fazer outro exemplo que vai ser interessante e vai fazer-vos pensar. A grande diferença entre... Ah, vou deixar para o próximo vídeo que já estou no minuto 10 deste vídeo. Até breve.